Vamos lá! Vai! 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 Vai, Jinei! Olha como é que tu vai, Jinei! Vai! É, Robinho, acerta! Eu que te ajudei, pô! Eu que te ajudei! Ah, eu que te ajudei! Olha o Jinei! Vem! Vem! Para, cara! Pois é, mas tem jeito! Ele adora a vaca! Pô, escorreguei nessa porra! Bicho! Escorreguei e fiquei cheio de bosta! Ele quase deu! Cheio de bosta! Tô cheio de bosta! Brincadeira sem graça! Fiquei cheio de bosta, olha aí! Agora vou dar um abraço na Valesca! Tá vendo? Ela falou que ele pode dar um coice! A vaca pode dar um coice! Mas ele é burro!